Pesquisa, porque eu vim preparado. Ó, a primeira imagem é a rocicleia. Vai dentro! Vai dentro! Posso passar pra outra? Peraí, deixa eu mostrar uma também. E essa aqui. Não? Gui preto. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Peraí, peraí, você tá mostrando muita. Olha mais uma que eu tenho sequência boa. Olha essa aqui. Peraí!